Como é que é Baltero? Aqui com vocês é Ricofazeres e sejam muito bem-vindos, meus amigos! Oooooooou! Puta fu- Já está ele! Não sabia que ele aparecia tão rápido, meu! Ah, nunca trabalho... Eu não sei se ele não trabalha assim! Pá vamos tentar... O x** Esse denn gaste está tudo a reventar Whtf Whtf mesmo Não se estrague, nós nao vamos poder usar é isso? Já conseguimos abrir tudo isso Ai 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 Foda-se que elas me pegaram de pacaraças, meu. Merda, nem tens a que ceder, mas elas também não são muito difíceis de... RIC! De matar! PORRA! Agora é que eu vou passar mal. Tudo o que não apanhaste também já não vais apanhar agora, RIC! Dá para entrar aqui? Não, não dá. Eu sabia que ele vá com o Welsa. Mais tarde ou mais cedo ele vá com o Welsa. Rápido, RIC, PLEASE! Ah, ele agora não apareceu, viram? Mas pode aparecer aqui em cima, meu. Não apareces, PLEASE! Foda-se! Olha, olha! Foda-se! 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 Que foda-se é este, meu? Caraças! Os gás do esgoto já estão vendo a Transformateds! Foda-se! Não me vai aproximar nenhum vai que é isto! Para nada de mão de nada assim! Não vai sair nenhum vai! Foda-se! 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 Será-se sou eu que sou meu! Não sei! Digam-me vocês! A pergunta é! Desse lado! Já arrebentaste com esse like? Não sei! O que é tu estás à espera, meu! É só estás enquechado à cadeiras aqui! A vez um rico apanhar que é gay! Isto é que a qualquer momento vai acontecer! E deixar de um like que é outro à queda! Foda-se! Pá! Come on guys! Come on meu!! Oh! Vai-te encher. Chega-de da mosca! Tu queres o quê que as gentes, meu? Tu não estás a ver que as jantes não têm ao teu tamanho, meu! Ahh! Já me lembro disto! Já me lembro disto pois precisava-mas das cumpra... AAAAAAAAI FU- Eu queria lhe dar um encontrão, meu! Eita, pá! É, pá, que zombi desbombu, pá! Somos risco para um burro, pá! Vamos passar daqui, tentar passar para o outro lado da cidade. Já viram que o veio aqui, consegue ver que isto vai dar bosta. Que tão bom! Ah, olha que é ele! Como é que estás? Estás bem ou não? Só para saber! Ora, menos já tudo a arder! Graças! O gajo ficou todo arrebeitado! Ah, tirou-se para deitado! Para apagar o fogo! Ah, 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 ah! Que tal e todas as garras Resident Evil? Ele sabe que ele não está morto! Que estes gajos já morrem assim, meu! Ah, God! E é logo na altura que tu vais passar por eles! E o azar, não? Ah, 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 ah! Não sabia! Pistola! Pois, pistola! Bem parecido! Vai, 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 vai! Pois, já te cortámos o braço! Já te cortámos o braço! Bora, 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 bora! Ui, já estou de braço! Ui, já estou de braço! Puta, não estou a cagar de tudo! Ainda não aconteceu nada, meu! F***! Ai, f***! PAAA! Puta! Não estás perdido? Nem, 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 nem... Ah! Nada? Ok! Diário de Enfermaria, 27 de Setembro! Internámos mais de 20 casos da doença misteriosa! Já limpei uma série deles! Fora! Ah! Ah! Que não sejam pacientes! Que sejam médicos! F***! 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 Tem que dar outra! Olhe, olhe! Ah! 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 F***! Antes de subirmos aqui... Isto vai ter aqui outra plataforma que eles... F***! F***! Que mera... PAA! AINHA COM O CATARENNNNNNNNN! Isto é o fim! Isto é o fim, Zez! De certeza absoluta! AINHA! Sala de incubação! Sala de meter os dedos da carica! Sala do xafarrega ni mai bezugan man a manes ferrrege! Vais-te levantar, vou botar-te um vestouro para a cabeça, vou-te virar ao contrário Zé, acreditas? Não. Ai, tens é que acertar se calhar não, Rico? Hein, Rico? Muito bem jogado. Três balas para matá-los uns homens, Magno, que os deve morrer logo no primeiro tiro. Bem jogado. Vocês se desabandam-se para caraças, pa, peço-o a dançar qualquer merda. Vem ver esse sininho contra o vírus tais, gente, Stilton. Tá miúdo, tá? Tô toda contente. Claro. Tavas à espera que ele tinha tudo deixado. Ele vai te alimentar todo, velho. Eu vou lá para o Vida porque acho que é a mesma cena de ela andar a puxar. Ela já andou a puxar tantas vezes. Pá hum! Ah, come on, Zé. Vais regenera-se. Que bem que isso. Lá tá ela aos estilos do pistolinho. Lá tá ela aos estilos do pistolinho. A uva vem-me para a boca. Ai, cara. O que é isto? Ai, Zezocas. Quem é tu? Ai, Zezocas. Brincar-lhes os caras a outra vez. Mete-lhe isso dentro da boca, Zé. Mete-lhe isso dentro da boca. Isso! O que eu te peço é arrebentares com esse touzinho do like. Um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio e vemo-nos por aí. Até à próxima e fui! Obrigado! Tchau! Tchau! Tchau!